Neste dia da consciência negra, vamos conhecer mais sobre André Rebouças, engenheiro negro que dá nome a diversos locais pelo país, como túneis e avenidas. Ele foi um dos homens de influência na corte imperial e teve participação ativa na luta contra a escravidão. Nascido em 3 de janeiro de 1838, em Cachoeira, na Bahia, André Pinto Rebouças foi para o Rio de Janeiro com a família quando tinha 8 anos de idade. O pai, Antônio Pereira Rebouças, era um advogado com prestígio na corte e seria mais tarde conselheiro de Dom Pedro II. André e o irmão Antônio se formaram engenheiros militares em 1860 na Escola Central do Exército. No local, funciona hoje o Instituto Militar de Engenharia, onde Rebouças é lembrado com orgulho. Ele tinha uma competência muito grande no lado técnico, como engenheiro, mas também ele tinha uma visão humanística muito arraigada. Ele é esse ícone histórico que traz um exemplo de humanismo, de solidariedade, de utilização do conhecimento em prol do bem comum, em prol daqueles mais desfavorecidos. Em 1861, André Rebouças foi fazer cursos na Europa. Das viagens, o engenheiro deixou manuscritos com anotações do que encontrou nos países do velho continente. Queria aplicar as inovações no Brasil e, ao retornar, trabalhou em portos, ferrovias e fortificações militares. Aqui no Rio de Janeiro, ele foi muito interessado nas obras para a cidade, por exemplo, no porto do Rio. Então, ele construiu o armazém Dom Pedro II, que não está hoje lá. Ele e os irmãos projetaram e construíram a estrada de ferro que vai de Curitiba até o porto de Paranaguá. Ela é tão ousada que até hoje é uma atração turística. A partir da década de 1880, começa a se dedicar intensamente à causa abolicionista. Ao lado de amigos como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, participa de diferentes movimentos de luta contra a escravidão. Ele tinha uma posição, sim, de defensor da cidadania negra, da inclusão do negro. Lembrando que a população negra do século XIX, ela foi protagonista da história. Ela nunca foi um objeto da história, tá? E quando nós falamos da questão abolicionista, falamos sempre, destacamos pessoas que foram importantes, mas não foram vitais para a abolição. E quem foi vital para a abolição foi a população negra e os escravizados da época. André Rebouças era monarquista e, com a proclamação da República, acompanhou a família imperial no retorno à Europa, onde morreu em 1898. Ficaria lembrado pela dedicação à causa abolicionista e pelos diversos projetos públicos de construção e urbanização, sempre pensando no lado social. Numa sociedade do século XIX escravista, monarquista, clientelista, patrimonialista, excludente, ele é um verdadeiro símbolo da importância do conhecimento e mostrando, mais uma vez, que a população negra é produtora de conhecimento e, quando tem oportunidade, consegue se destacar, que é o papel de André Rebouças.